O Célia Santos, a eterna escrava Isaura, trocou o Brasil por Portugal e vai integrar o elenco da próxima novela da TVI, da autoria do Rui Velhena. A atriz brasileira, de 62 anos, já está em Portugal e não veio sozinha. Edwin Luizzi, com quem fez par romântico há 43 anos numa das maiores produções da TV Globo, também faz parte do elenco. Edwin Luizzi e o Célia Santos estiveram na manhã de terça-feira, dia 2 de julho, no programa Você na TV, da TVI. Há conversa com Manuel Luiz Goncha e Maria Serqueira Gomes, o ator confessou que foi contactado pelo amigo e realizador Rui Velhena, que o convidou para se juntar ao Célia Santos e integrar o elenco de um novo projeto televisivo da TVI. Eu disse não, por amor de Deus. Isso nunca, brincou o ator. O casal maravilha da novela escrava Isadora não se cruzava profissionalmente. Há 43 anos, a atriz brasileira contou que têm sido o apoio um do outro em Portugal. A gente não se larga. Lucien de Santos e Edwin Luizzi deixaram a ficção brasileira e devem fazer novamente pago romântico na nova aposta da TVI, que tem como nome temporário na corda banda. A nova novela da TVI conta também com a participação de grandes nomes da ficção portuguesa, como Dalila Carmo, Peter Rapazote, Alexandre Alencastro, Nuno Homem de Sá, Silvia Rizzo, Lídia Franco, Maria João Bastos, Zola Neves, Pedro Granger, Marco Delgado, Margarida Vila Nova, São José Correia e Sofia Griolo. A atriz admite que saiu do Brasil revoltada com a situação política e económica do país e diz ter sido perseguida por se expressar contra o governo. Recorde-se que a escrava Isadora foi uma das maiores produções da TV Globo. Foi transmitida no Brasil em 1976 e dois anos mais tarde em Portugal, através da RTP1. A novela é uma adaptação da obra de Bernardo Guimarães, a escrava Isadora, que relata a história de uma escrava branca, interpretada por Célia Santos, que ficou órfã à nascença e foi criada por Esther, a sua senhora. A protetora da menina acaba por falecer e o filho, Leôncio, castiga a escrava cruelmente, uma vez que esta não retribui o amor que ele sente por ela. A escrava Isadora acaba por fugir com outros escravos e muda de cidade, onde assume a identidade de Alvira. É na nova cidade que Isadora conhece Álvaro, a personagem interpretada por Elie Luizic, e os jovens apaixonam-se. A identidade falsa da escrava é descoberta e Leôncio forçará a regressar para casa. A identidade falsa da escrava é descoberta e Leôncio.